Aqui é o corredor, abre ali por favor, tem uma pulseira com cano, aqui a mola de um cachorro, puxa aí Gabriel, ela estica, claro não tem muito elasticidade São 7 piquetes, cada um 18 por 18, dando 324 metros quadrados, o corredor com 4 metros de largura O primeiro piquete que eu fiz foi esse, com estaca de eucalipto, a cada 3 metros, cada estaca, só 3 fios de arame, não tinha chope É uma economia comparada a cerca tradicional que o pessoal colocou 8 ou 9 fios de arame, e uma estaca de metro em metro Aí aqui, como foi o primeiro, ainda tem esse piquete de lá, aí para não ter que tirar o arame, ia dar mais trabalho Eu puxei só os isoladores por fora, colocando a fita Então eu puxei a energia para cá, com a fita Aí aqui tem uma ligação Da fita Para o outro piquete Aí aqui foi o segundo piquete que eu fiz Aqui é uma divisa que tem as estaca de 3 em 3 metros, porém Eu vi que poderia economizar mais ainda, esse foi o primeiro com um choque ligado Botou um morão A cada 9 metros Dois fios de arame Um com 90 centímetros O outro com 1 metro e 20 de altura Aqui Ali é o rio Aqui vou cuidar de deixar as árvores No rio, segurando as barreiras, só que por fora dos piquetes para ficar livre para os animais escorreram Aí aqui foram pintados com uma lata de tinta azul 2 litros de gasolina e mais ou menos 15 litros de óleo queimado na bomba costal Aí aqui foi o terceiro piquete, uma faixa de pé estreita A princípio, vamos dizer, entre aspas que estaria perdida Aproveitei e fiz mais estreito, porém está na mesma área 324 metros quadrados Pego o comprimento de um piquete, 18 metros 4 metros de corredor Mais 18 metros para lá E a largura são 8 metros e 15 E aqui eu baixei Mudei um pouquinho a altura do fio de baixo Coloquei 80 centímetros E o de cima mantido 1 metro e 20 Achei que ficou uma altura melhor Nesse comprimento de 40 metros Só tem um morão O meio porque ali ficaria muito baixo o arame Da mesma forma, a mangueira por fora fazendo sombra Ali os árvores Mais o piquete livre Aí aqui um para-raio Que a gente fez O eletricador fica lá na casinha do Cacimbão A energia vem Então o para-raio feito um aterramento aqui Outro lá Liga na cesta Aqui é um curso de água Que a gente move ele dependendo do piquete que esteja Tem uma ligação Do lado do Cacimbão E coloca a água Os morões Aproveitei Cada morão tem um metro e meio A gente usou A parte de cima do que foi cerrado Para fazer o travesseiro E os morões não cedeira Aí aqui é o terceiro piquete que foi feito A divisa Desse lado já usamos um vergalhão Então os isoladores Em W Vergalhão Para manter A altura Correta dos fios Porém eu vi que para cá Eu poderia economizar Em vez de usar os morões No meio Poderia utilizar Aqui os vergalhões Com o isolador W Com o morão Apenas nos cantes E da mesma forma Sempre botamos um travesseiro Com o morão Para ele não ceder Aqui é a porteira feita Aquelas porteiras mais baratas Porém Eu fiz com o cano Nas outras Fita eletrostática Porque Tem uma certa elasticidade E sai bem mais barato Aí enfim Comecei fazendo estaca A cada 3 metros E 3 fios Caramba liso Depois passei para Um morão A cada 9 metros E 2 fios No choque Se eu fosse fazer hoje Eu começo Eu farei só assim Apenas um fio Morão Apenas nos cantes É 18 metros A cada lado Do piquete Quadrado Porque você gasta menos cerca E onde tem a altura Mudança de altura Do fio Devido ao declive O declive Do terreno Usa um isolador Vergalhão E mantém a altura Do fio Aqui Um fio Eu botei Apenas 90 centímetros De altura Lá onde são Três fios É 1 metro E 40 1 metro e 5 70 centímetros Aqui 90 e 1 metro e 10 No de lá Eu mudei Ferro de experiência 80 e 1 metro e 20 Achei melhor Esse daqui 90 centímetros Onde é Onde é Onde é